Eu quero fazer a minha crítica aí baseado na interpretação corrente de que a fala foi sim dirigida ao Jair Bolsonaro, porque essa tese está sendo encampada não apenas pela oposição, como pela situação também, né? E assim, para além da ofensa gratuita, que não constrói nada, só destrói, há grandes erros e grandes contradições na fala do Faustão, né? Vamos pegar o primeiro trecho aqui, um erro crasso de diagnóstico. O brasileiro, na hora do carnaval, na hora da seleção, ele é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Luta pela educação, pela saúde pública, contra a corrupção? Bom, mas então o Faustão ignora que 58 milhões de pessoas se uniram, Edgar, no segundo turno, contra a corrupção? E basta analisar a ficha do candidato opositor, do Fernando Haddad, né? A gente tem um réu por corrupção e lavagem de dinheiro, que responde ainda por formação de quadrilha, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, são mais de 30 processos nas costas, né? Então é muito fácil chamar o outro de imbecil, de idiota, sem atinar que o Lula está preso, babaca. Então esse é o primeiro ponto. As pessoas, elas se uniram sim contra um projeto criminoso de poder e que, apesar de ter afundado o Brasil na maior crise econômica da história da república, nunca foi taxada pelo Faustão, nem como imbecil, nem como idiota, né? E só pra deixar bem claro, numa democracia, a União Popular, ela não visa formar unanimidade, ela visa formar maioria. É assim que se ganham eleições. Esse é o processo democrático, você não elege ninguém por aclamação. Mas vamos focar aqui no xingamento, na ofensa gratuita, né? Do imbecil idiota. A frase é a seguinte. O imbecil que está lá e não devia estar, pode até ser honesto, mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo. Aqui não dá pra deixar de pensar que, assim, já chamaram o cara de fascista, nazista, racista, agora de imbecil, de idiota, agora de corrupto, realmente, ninguém chama. Falar que o cara está ferrando todo mundo, como o Vini bem colocou, o programa foi gravado, né? É uma crítica a erro futuro. É um grande absurdo. O cara acabou de ser eleito e já está ferrando as pessoas. Então você também acha que essa crítica foi com o Bolsonaro? Ah, com certeza, sim. A minha interpretação, quer dizer, com certeza não dá pra gente cravar. Eu acho precipitado, gente. Mas até porque já se sabia o que ele faria e a proposta, algumas das direções que ele daria ao governo, né? Através das plataformas, né? Um programa que iria ao ar cinco dias após a posse, é difícil você ferrar o mundo inteiro em cinco dias, né? Em cinco dias. Quem conseguiu fazer isso foi o Fernando Collor. Mas aí reforça a teoria... Esse sim, eleito pela Rede Globo. Mas aí reforça a teoria de que ele está fazendo uma crítica genérica à figura do político, né? Tudo bem, vamos focar então na ofensa, né? O imbecil e idiota. Você acha mesmo que alguém, nas circunstâncias do Bolsonaro... Você acha que um imbecil, um idiota consegue chegar à presidência da República? Só existe uma forma de você chegar à presidência da República sendo um idiota. Comprando apoio político e com muito dinheiro. Muito dinheiro. A campanha política do Bolsonaro teve verba de campanha de deputado. Ele tentou devolver dinheiro. Ele gastou cerca de dois milhões e meio de reais. Sabe quanto foi a campanha da Dilma, né? É pra eleger um poste que você precisa de grandes campanhas marqueteiras e de dinheiro. A campanha da Dilma de 2010 foi 153 milhões, Edgar. A campanha de 2014 foi 350 milhões. 140 vezes o custo da campanha do Bolsonaro. Se você pegar a delação do Palocci, ele fala que as duas campanhas custaram 1,4 bilhão de reais. Aí sim, dá pra você fazer. Agora, sem tempo de TV. Uma campanha franciscana com um cara que se propõe em candidato desde 2014. Então você imagina que é um cara que está sob escrutínio popular há quatro anos. Não tem essa. E a frase famosa aqui do Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo e algumas pessoas por todo o tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Por que isso? Porque o eleitor não é um idiota e não é um imbecil. Inclusive, foram os mais ricos e mais escolarizados votaram em peso no Bolsonaro. Então não faz o menor sentido essa colocação. Somos todos, então, quem votou no Bolsonaro, especialmente no segundo turno, são todos idiotas e imbecis? Não. E aí, só pra fechar, falando um pouquinho sobre a Rede Globo, um imbecil idiota, ele jamais deixaria o jornalismo da Globo de joelhos, Edgar. E o Bolsonaro fez isso duas vezes. Primeiro no Jornal Nacional e depois da Globo News, fazendo a Miriam Leitão protagonizar talvez uma das maiores vergonhas do jornalismo nacional, em que ela estava psicografando o chefe dela por ponto eletrônico. No Jornal Nacional, cumpre lembrar que ele apontou a inconsistência do feminismo militante na questão da igualdade salarial, mostrando que era uma relação multifatorial. ele escancarou a diferença de salário da Renata Vasconcelos e do Inam Bonner e ainda apontou a origem dos supersalários da Globo, que vem de recursos públicos, de propaganda oficial do governo, principalmente das estatais. Fora isso, também, aí esse pra mim é o ponto alto, ele também trouxe à luz a participação da Rede Globo como pilar do regime militar, nas palavras do próprio Roberto Marinho, em editorial, que eu destaco aqui. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Isso é frase do doutor Roberto Marinho, grande Roberto Marinho, que quando foi instado pelo regime militar a entregar, a delatar os seus jornalistas de esquerda, ele falou aquela célebre frase, Edgar, dos meus comunistas, cuido eu. E que falta que está fazendo Roberto Marinho, porque os esquerdistas da Globo andam muito descuidados.